Olá, viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui pra falar algo sensacional. Gente, esses dias tivemos altos rumores de que Henry Cavill, nosso querido Geralt, estaria aqui no Brasil na CCXP. E finalmente, nesse domingo, dia 8 de dezembro, o cara, o mito, Henry Cavill apareceu de supetão de surpresa, surpresa entre aspas, né, mas de certa forma foi uma surpresa, apareceu aqui no Brasil. Não só ele, mas a showrunner Lauren Hissrich também veio com ele e foi um encontro épico. A Netflix abriu seus painéis na CCXP com The Witcher e foi incrível. Confira agora o resumo de que rolou nesse painel de The Witcher Netflix na CCXP 2019. Só vamos! Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Nesse painel foi conversado muita coisa interessante, foi conduzido pela Aline Diniz, do site Omelete e da CCXP também. E muita coisa legal foi falado lá sobre a série, como por exemplo, nosso querido Henry falou. Tive que me preparar muito para o papel e quando surgiu a oportunidade, tive que aproveitar. As cenas de luta, tudo pra mim foi extraordinário e um grande prazer fazê-las. São cenas de lutas diferentes que vemos geralmente em séries. O Henry disse. Lauren ainda falou que veremos Geralt chutando traseiros. Ele tem que saber lutar, ele tem que tomar diversas decisões e os coreógrafos de luta da série fizeram um grande trabalho. A showrunner disse. E o Henry ainda confirmou, o Geralt é muito complicado. Gente, o painel tava incrível. Cada palavra, cada frase, o pessoal berrava e mandava muita energia positiva. Isso foi muito legal. Isso tocou muito, os dois surpreendeu muito. A Lauren falou que era a primeira vez dela aqui no Brasil. O Henry já veio aqui por causa do Superman e tal, né? Por causa de outros papéis. E a energia foi tanta que o Henry mandou um Eu amo vocês no meio da entrevista. E a galera foi a loucura, imagina, né? Eles foram questionados sobre Yennefer e Ciri na série. E a Lauren disse que a abordagem não é sobre mulheres e sim sobre o ser humano. Na série é falado sobre o passado delas, principalmente da Yennefer, que não temos muito no livro sobre ela. E na série vai ser mais abordado. E Lauren disse que foi um longo processo para contar a história de ambas. Sobre o relacionamento de Geralt, Yennefer e Ciri. Henry fala que Geralt exerce um papel paterno com Ciri e tem um relacionamento complicado com Yennefer. E Lauren conclui que ela e Henry estão trabalhando um ano e meio nesse projeto e agradece. Todo mundo espera que todos amem a série. É, vamos ver, né? Tá chegando, pessoal. E os sinais parecem muito bons. Nós tivemos também cenas exclusivas mostradas apenas para quem estava lá no painel da Netflix na CCXP. Infelizmente essas cenas não estão disponíveis ainda para a gente aqui na internet. Porque também não poderia gravar lá dentro. Porém a gente já tem a descrição dessas cenas. E agora descreverei bem rápido para vocês o que se passou lá dentro. Tivemos três cenas. E a primeira foi lá no banquete de Sintra. Como aquela que a gente viu anteriormente do Geralt lutando. Só que lá tivemos como se fosse a extensão dessa cena. O Geralt estava lá lutando junto com o Dune e a Rainha Calante, que tinha mandado executar os dois, o Geralt e o Dune. Ela pega a espada para enfrentar o Geralt. Cruza a espada com ele e pede para ele parar de lutar. E a cena acaba. Já na segunda cena vemos Ciri, que é Freya Allan, perdida numa floresta e está meio confusa. E ouve diversas vozes estranhas. Ela encontra um arbusto iluminado e quando ela chega perto, ela simplesmente aparece em outro lugar. Ciri, na verdade, ela está na floresta de Broculon e está cercada das Dríades. Olha só que interessante, né? Vimos no trailer isso, mas aqui novamente é uma extensão e mostra como ela foi parar lá em Broculon. Então as Dríades apontam a lança para Ciri e ela explica que está perdida e não sabe como foi parar ali. Então as Dríades começam a falar algo que a Ciri não entende, pega ela pelo braço e a cena acaba. E a terceira e última cena, que é conhecida como um trailer final, de acordo com as palavras da Lauren, mostra a Yennefer, que é a Anya Xalotra, sentada na areia em uma praia. E está um pôr do sol e do lado dela tem um bebê morto. Ela está conversando com o bebê, refletindo sobre a vida, falando sobre traições e amigos, sobre família e etc. Ela diz que o bebê é sortudo por ter morrido, porque o mundo não tinha mais nada a oferecer. E a cena acaba com ela enterrando o bebê na praia. E ela diz no final, durma bem. Olha só que pesado, né? Essa é a polêmica cena do bebê da Yennefer, que estavam cogitando e agora ela apareceu aqui na íntegra, na CCXP. Provavelmente em breve veremos essas cenas. E claro, né? Logo logo a série estará disponível na Netflix e veremos tudo. Meu Deus do céu, que hype, hein? Pessoal, fiquem ligados no Vale, porque vai ter muita coisa boa aqui de The Witcher, Netflix. Estamos aguardando ansiosamente, vamos discutir e comentar muita coisa sobre ainda. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aquele like, ativa o sino para não perder as notificações. E fiquem com o Melitelli, The Witcher só vem. Valeu pessoal, grande abraço e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto